E o Carnaval trouxe um bom dinheiro para São Paulo, porém quem gastou na cidade não foi o paulistano, foi o turista. A gente vai saber mais detalhes sobre isso com o nosso repórter Marcelo Matos. Marcelo, conta pra gente quanto que o turista gastou aqui na capital paulista em média no Carnaval. Olha, Paula, 17 vezes mais na média, evidentemente, em relação ao paulistano. São dados aí que foram colhidos pelo Observatório de Turismo e Eventos de São Paulo, que é vinculada a SP Turismo, da prefeitura aqui da capital, que fez um levantamento aí da análise do comportamento financeiro, portanto, dos foliões entre 11 e 26 de fevereiro. Então, na média, enquanto os paulistanos gastaram 102 reais por dia no Carnaval, já os turistas gastaram 1.792 reais, portanto, 17 vezes a mais. Nós tivemos aqui um grande afluxo de pessoas, o Carnaval de São Paulo é um dos maiores, a prefeitura considera que reuniu mais de 15 milhões de pessoas em 462 desfiles. O Carnaval não acontecia desta forma em razão da Covid, então praticamente três anos aí desse ato que havia em relação à festa tradicional aqui na capital paulista. E o que deve representar para os cofres públicos um incremento de pelo menos 2 bilhões de reais que foram trazidos justamente pela festa agora do Carnaval. A grande maioria, de fato, aqui é da capital, nesse levantamento das pessoas que brincaram aqui em São Paulo. Grande São Paulo, 9%, do interior do estado, 4%, 4% de outros estados e também 0,5% em relação aos estrangeiros que vieram passar o Carnaval aqui de São Paulo. Os turistas, a maioria do Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais. Então, são dados colhidos aqui pela SP Turismo, que é a agência de turismo aqui da Prefeitura de São Paulo, indicando que houve, portanto, um bom Carnaval, apesar de muita chuva, né, que nós tivemos também ao longo da festa. Mas, de qualquer forma, os cofres públicos, mais uma vez, de São Paulo abastecidos com essa data que vai ficando cada vez mais presente, né. São Paulo ficava vazia no Carnaval em anos anteriores, mas essa questão dos desfiles, dos blocos, mega-blocos, hoje São Paulo concentra muitas pessoas que ficam na capital, os paulistanos, e também a atração de pessoas que vêm de outros estados e até de outros países passaram o Carnaval aqui em São Paulo. Paula Nobre. É isso, Marcelo Matos. Carnaval aqui de São Paulo, inclusive, sendo super visto aí, mundialmente falando, até muitas vezes ali, estendo pau a pau com o Rio de Janeiro. E a gente chama os nossos comentaristas para falar sobre esse assunto também. Começo com Amanda Clay. Amanda Clay, cofres públicos sendo abastecidos pelo Carnaval aqui de São Paulo. Boa notícia aqui para o paulistano, não é mesmo? Pois é, Paula. Você sabe que pouca gente sabe, mas eu sou carioca. Eu vim muito cedo para São Paulo, muito nova. Eu tinha nove anos quando eu mudei para São Paulo. E eu passei toda a minha adolescência e parte da juventude sempre vendo o Carnaval em São Paulo como algo menor. Mas não é que nos últimos anos, São Paulo, com todos esses bloquinhos e essa folia que tomou conta das ruas, se tornou um polo de atração também do Carnaval. E hoje milhares, milhões de turistas vêm passar o Carnaval em São Paulo. A cidade fica cheia. Eu fiquei em São Paulo no Carnaval porque eu estava de plantão em todas as emissoras que eu trabalho. Não saia de São Paulo. E a cidade estava absolutamente lotada. Você nem via a diferença do Carnaval e de um fim de semana normal em São Paulo. Então é interessante que tenha se tornado esse polo de atração de turismo, que obviamente gera receita para a cidade. Gera dividendos, gera empregos e também muita folia de diversão, porque ninguém é de ferro e precisa se divertir. E só para a gente fechar aquele assunto anterior de política externa, o Dávila falou dessa diferença de política de governo e política de Estado. Eu acho que quem partidarizou a política externa foi o governo Bolsonaro. Quando ele colocou Ernesto Araújo, que era um discípulo, um adepto de Olavo de Carvalho, e via tudo sobre essa ótica meio globalista, conspiratória, e colocou em pé uma política de isolamento do Brasil. Essa, a reinserção, parte dessa reinserção do Brasil do mundo é uma volta à tradição do Itamaraty, que o Brasil sempre teve uma posição de neutralidade, de mediar conflitos, de ser um líder na sua esfera de influência, na sua área de influência, que é a América do Sul, que é a América Latina. Ser um líder mundial também na questão ambiental, da preservação da floresta amazônica. É esse espaço que o Brasil perdeu no mundo que o atual governo tenta reconquistar. Isso não é política de governo, é política de Estado, que foi construído a duras penas ao longo de muitas décadas e ao longo de diferentes governos. A gente perdeu essa postura de neutralidade. O governo Bolsonaro se alinhou apenas a governos conservadores, a governos com pendor autoritário. As suas últimas viagens, por exemplo, foram para a Rússia, para os países árabes, para a Hungria. Ele tinha um fanatismo, quase uma amizade estreita, vínculos estreitos, apenas com Donald Trump. Demorou muito a reconhecer a vitória de Biden. Então a gente teve uma inflexão completa, uma guinada da política externa no Brasil. E agora a gente coloca o país nos trilhos novamente e tenta voltar a essa normalidade. Presumo que o Dávila queira fazer um complemento, mas na sequência, Dávila, queria também que nos trouxesse sua avaliação em relação à importância do Carnaval e da retomada dos eventos. Por favor. Bom, primeira coisa, Amanda, a política externa brasileira foi partidarizada desde o governo Lula em 2002. Desde lá nós perdemos essa capacidade de ter uma política de Estado. Toda a utilização de dinheiro do contribuinte brasileiro da OCDE para financiar a obra em Cuba, Venezuela, é um desastre. Isso não tem nada de política externa. Isso é política partidária sendo feita como política externa. Não tem nada a ver de política externa. Política externa é política de Estado. E o Brasil, para voltar a ter essa relevância na política externa, precisa entrar nos assuntos que lhe competem, como a questão do meio ambiente, mas com propriedade. Não pode improvisar. O Lula só improvisa. Ele chega numa reunião com o presidente dos Estados Unidos e fala Ah, não sei se esse fórum a gente deve escutar a questão ambiental na ONU, criar uma coisa especial. Isso não existe. Isso não é política externa. Política externa precisa ter um plano. Precisa ter uma coisa consistente. Porque senão é isso. É jogar para a potéia interna. Infelizmente, o Brasil vem perdendo a relevância na política externa desde 2002, desde o primeiro mandato do governo Lula. Um desastre. O Brasil não é mais levado a sério em nenhum lugar do mundo. E eu entendo que essas pautas fundamentais com o meio ambiente é, sim, uma questão para o Brasil poder ter um protagonismo externo. Mas precisa ter plano. Qual é o plano? O que é que nós temos assim? Tem uma Marina Silva como grande autoridade climática reconhecida. Qual o plano? O governo está colocando em prática. Você tem fundo Amazônia, você tem aproximação com John Kerry, você tem um resgate da política, combate ao desmatamento, retomar as terras indígenas em Anomami que foram invadidas por garimpeiros. Esse é o começo, é colocando em pé um plano ambiental de resgate ambiental, de preservação da Amazônia, de financiamento da Amazônia, formar um grupo de países que estejam interessados em financiar e investir nessa área, que fica principalmente em território brasileiro. Para mim, isso parece um plano. Não é um plano. Não é um plano mesmo. Vou dar dois exemplos. O governo acabou, está em discussão, aumentar o número de terra para exploração de ouro. Pelo amor de Deus, tem que tirar essas pessoas de lá. Não aumentar. Isso é o que eles estão fazendo. Outra coisa, o maior plano ambiental hoje que a gente tem, econômico ambiental no Brasil, aliás, sócio econômico ambiental, é a questão do saneamento básico. Está aí o governo já criando o problema na regulamentação do marco do saneamento, afugentando investimento. Nós já tivemos mais de 50 bilhões de reais contratados, investimento privado em saneamento básico, como foi na CEDAI do Rio de Janeiro, como foi na questão de Maceió. E agora o que o governo está fazendo? Não, revendo a questão. Ontem mesmo nós tivemos mais uma liminar péssima, dizendo que as empresas estatais de saneamento não vão ter que participar de licitação. Isso é um absurdo. E esse é o maior programa ambiental que a gente tem. Se a gente tivesse seriedade, mostrar um único programa ambiental, de uma forma concreta, que foi aprovado o marco do saneamento básico, que é a universalização do saneamento para todos os brasileiros. Hoje, metade dos brasileiros, 100 milhões de brasileiros, não tem acesso a saneamento básico. Esse é o programa ambiental. O que o governo está fazendo para se mobilizar em relação a isso? Por isso, eu acho que isso que é pauta concreta. Não é sentar com um, conversar. Não, qual é a pauta para a geração de emprego? O Brasil tem... Hoje nós podemos, por exemplo, replantar áreas em terra degradada, mais de 3 milhões de hectares de terra degradada. Qual é o plano? Isso gera emprego na ponta. Nós não temos planos concretos. Nós precisamos de plano concreto. É isso que eu estou dizendo. Apenas plano concreto. Mostre para a população, mostre qual é o cronograma, e aí sim nós vamos melhorar. O Davi, acho que a gente já fez um avanço imenso em relação ao governo passado, que desmatava a Amazônia. E esse é o principal problema ambiental. Não é saneamento básico, é um problema ambiental, é um problema principalmente de saúde pública. E concordo com você que o marco do saneamento tem que ser mantido, porque isso dá segurança jurídica e isso melhora, isso vai universalizar, espero que sim, o saneamento básico é a melhor chance que nós temos. Agora, combater o desmatamento na Amazônia, a invasão das terras indígenas, que são as comunidades que mais preservam a Amazônia, isso está sendo feito pelo atual governo. A gente teve uma Amazônia que foi dizimada, um desmatamento que aumentou em grau exponencial no governo passado. Uma política antiambiental. O que a gente está fazendo é resgatar a agenda que o Brasil sempre teve de preservar o ambiente. Isso será feito paulatinamente, mas há um plano. E nada mais concreto do que colocar a ministra Marina Silva do meio ambiente, que é reconhecida internacionalmente como uma das principais porta-vozes desse tema, uma das principais defensoras e conhecedoras de meio ambiente. Isso foi, inclusive, reconhecido ontem pelo John Kerry, que também é um grande conhecedor desse tema, um profundo conhecedor, e que é um enviado especial do governo dos Estados Unidos, a principal autoridade climática do país. Então, é claro que o Brasil tem feito avanço só de você conseguir colocar de pé de novo o fundo Amazônia, reinstalar isso, que foi uma loucura, abrir mão desse dinheiro, desses 3 bilhões, e querer envolver mais países nesse tema, eu vejo que há avanços concretos, sim. Dávila, 30 segundos, só para encerrar esse assunto, por favor, 30 segundos. Certo, só um ponto. A questão do garimpo ilegal começou no governo Dilma, com uma medida absurda aprovada por um deputado do PT de Minas Gerais, autorizando, na verdade, isso é o seguinte, você tem uma exploração ilegal, só para você dizer que aquilo vem de oriundo de fonte ilegal, poderia exportar. O crime começou ali, foi legalizado no governo Dilma, um verdadeiro absurdo. Nós precisamos entender, em retrospectiva, onde é que as coisas começaram, porque senão a gente vai ficar num debate aqui, se foi governo A ou B, não interessa, a gente precisa resolver o problema. E esse problema começou no governo Dilma, infelizmente. Bom, voltando aqui agora à questão do carnaval, que era o que você pediu para eu comentar, Pedro. Dois pontos importantes. Veja só, o São Paulo é hoje a cidade que mais ganha com o turismo no Brasil, o que é um verdadeiro absurdo. São Paulo tem vários atributos, mas turismo realmente não é o nosso ponto forte. E veja só outra oportunidade que o Brasil vem perdendo. O turismo representa menos de 3% do PIB brasileiro. Sabe quantos turistas internacionais o Brasil recebe por ano? Em média, 6 milhões de turistas. 6 milhões, só para o nosso ouvinte aqui ter uma ideia, é o número que a Torre Eiffel recebe de visitantes por ano. Ou seja, o Brasil inteiro recebe o mesmo número de visitantes do que a Torre Eiffel em Paris. É uma vergonha. A gente tem um potencial do turismo para geração de emprego, desenvolvimento regional extraordinário. E não é devidamente aproveitado. Turismo deveria ser uma das pontas de lance de geração de renda, emprego e atração de investimento. O potencial do turismo no Brasil, inclusive na Amazônia, no Cerrado, no Cantanal, em outras regiões é extraordinário. Então não podemos viver apenas do Carnaval. O Carnaval é espetacular que São Paulo já descobriu uma outra fonte de ganhar dinheiro com o turismo do Carnaval. Mas nós precisamos tratar o turismo como uma política de Estado. Roberto Mota, sua avaliação também sobre o Carnaval aqui em São Paulo, um Carnaval mundialmente visto aí por vários países, muita gente de fora tem visto para cá e tem enchido os cofres públicos aqui da capital paulista também, não é? É, e parece que nesse ano o Carnaval está se espalhando, está saindo da área restrita do Carnaval e entrando na política. Eu só queria comentar aqui que eu acho que a Amanda é a segunda pessoa mais obcecada com o Bolsonaro que eu conheço. A primeira, vocês sabem quem era, porque eu achei que a gente fosse falar do Carnaval. Mas existem grandes similaridades realmente entre, por exemplo, a política externa da esquerda e o Carnaval. É como o Davi lá falou aí, é tudo narrativa. É Venezuela, Cuba, Argentina, México, África do Sul. Vamos chamar a Ucrânia e a Rússia para sentar, tomar uma cervejinha, bater um papo e resolve essa guerra aí, né? A Marina Silva indo lá em Davos dizendo que o Brasil tem 120 milhões de famintos, gente. Ora, o que tem mais? O que tem demais nisso, né? Os empréstimos feitos ao exterior que receberam como garantia charutos. Olha, que enredo bonito para uma escola de samba, né? Fazer uma visita para os Estados Unidos, cinco minutinhos, tirar uma foto com o Biden usando óculos escuros. Todo mundo achou estranho aquilo ali. Olha, gente, até o Carnaval, na época do Bolsonaro, era do mal, mas agora o Carnaval é do bem. Tem fundo Amazônia de novo, né? Tem Marina Silva. A Marina Silva aparece de 4 e 4 anos ou de 8 e 8 anos, ninguém sabe muito bem. Tem até bloqueio do espaço aéreo e Anomani. Tem a chamada dos Correios para desenvolver aplicativo que vai substituir o Uber. Quer Carnaval melhor do que esse? Só estão faltando os carros alegóricos.